Salve, salve galera apostadora! Canal Palpites do Trader com mais um dia de investimento em jogos de futebol. Hoje, segunda-feira, dia 9, selecionamos para vocês uma grade de 14 jogos. Antes, quero lembrar a todos que logo abaixo, na descrição do nosso vídeo, estarei deixando o nosso link de participação no grupo do WhatsApp, que é totalmente gratuito, e também estarei deixando o nosso link do Facebook. Deixo também o meu número para contato para as pessoas que desejarem estar participando do nosso grupo VIP. Então galera, desde já, quem gostar do vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar o link com os amigos. 14 jogos selecionados, começamos hoje a partir da Europa Qualificação. Jogo entre Escócia e Bélgica, a gente vai de Bélgica para vencer. Estônia contra Países Baixos, vamos de melhor opção, acima de 1,5. Hungria contra Eslováquia, em uma opção mais arriscada, vamos de Hungria para vencer. Em uma opção mais conservadora, vamos de Hungria com empate. Irlanda do Norte contra Alemanha, vamos de jogo acima de 1,5. Letônia contra Macedônia do Norte, vamos de jogo acima de 1,5. Polônia contra Áustria, vamos de Polônia com empate. Rússia contra Cazaquistão, vamos de Rússia para vencer. Na Colômbia, Liga Áquila, Patriotas contra o La Equidad, vamos de Patriotas com empate. Na Europa, Campeonato Europeu Sub-21, Albânia Sub-21 contra Áustria Sub-21, vamos de Albânia Sub-21 para vencer. Na Finlândia, Iocône, ATP contra o Jaro, vamos de jogo acima de 1,5. Amistoso Internacional, País de Gales contra Bielorrússia, vamos de País de Gales para vencer. Argélia contra Benin, vamos de Argélia para vencer. Na Noruega, Divisão 3, Grupo 1, Sabespor contra o Krakeroy, vamos de Sabespor para vencer. E para finalizar, Peru, Liga 1, o Binacional contra o Garcilasso, vamos de jogo acima de 1,5. Bom galera, esses são os 14 jogos selecionados, agora vamos aos nossos bilhetes prontos. Começamos hoje com uma combinada maior. Jogo entre Letônia e Marcelônia do Norte, vamos de jogo acima de 1,5. Rússia contra Cazaquistão, vamos de Rússia para vencer. KTP contra Jaro, vamos de jogo acima de 1,5. Deportivo Binacional contra o Garcilasso, vamos de jogo acima de 2,5. Investimento de R$ 50, retorno de R$ 179. Deixo também uma tripla, Liga 1, do Norte contra a Alemanha, vamos de jogo acima de 1,5. Hungria contra a Eslováquia, vamos de casa com empate da Hungria. E Argélia vencendo o Benin. Investimento de R$ 50, retorno de R$ 110. Deixo também uma dupla, Patriotas vencendo o Laikidá, País de Gales vencendo a Bielorrússia. Investimento de R$ 50, retorno de R$ 159. Para finalizar, deixo a zebra do dia, Albânia sub-21 contra Auxia sub-21. Investimento de R$ 50,00 na Albânia sub-21, retorno de R$ 295. Bom galera, estas são as análises para o dia de hoje. Os bilhetes prontos, desde já quem gostar do vídeo, não esquece de dar o like, se inscrever no canal e vamos ao green.